Oi meus amores, hoje eu vou iniciar um vlog já num passeio, tem uma exposição, a exposição como fala? Isso, a gente veio passear um pouquinho, não filmei eu me arrumando porque deu nem tempo né amor, foi na correria A lua já tá apagada, a gente veio com o quadrinho da luna e a esposa dele Peraí, ela fala oi, vem gente, fala oi Beleza Olha quem acordou, com muito gusto Legal filha É? Olha o ingresso que tem aqui Então né Tá achando lindo? É? É Tá bom É? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. dele? Grandão, boi? A menininha passou a mão nele, ele é bonzinho? É bonzinho, não é boitinho. E o que mais? A boi é a boitinha. Fala que tinha ovelhinha. Fala que tinha ovelha. É bonitinho, é bonitinho. É bem bonitinho, né? É bonitinho. Fala que você foi com o padrinho. É. Fala que eu fui com o padrinho. Fala que eu fui com o padrinho. Fala que eu fui com o padrinho e com a tia Paula. Não, eu fui com o padrinho. Ele estava na calma, ele ficou, eu fui lá fora. Ah, ele chegou e levou você? É. Para ir passear? É. Ah, e você gostou de passear então? Eu vou vir para o padrinho também. É? Para pôr muito dele. É, filha. E você gostou de ficar no colo do papai? Nossa, mamãe, a avó está tão ruim. Estava ruim? É. Eu vou assistir o padrinho. Então vem, mamãe, vem. Ah, a Luna é terrível, gente. É uma belezinha. Ela está fechalada. Ela ficou apaixonada pela roda gigante. Não deu para andar nos brinquedos, como eu falei, você vai cair, Luna. Porque ela dormiu e a pessoa aqui foi crassar o ingresso dentro da carteira e não estava. E eu vim mandar beijinhos. O beijinho de hoje vai para Cintiane Albuquerque de Brasília. Um beijo. Um beijo para a Joelma de Recife, Pernambuco. Um beijo. Um beijo para a Lana Eduarda Dornelles de Pernambuco. Um beijo. E um beijo, acho que, para a mãe ou a vó dela. Ela sempre me manda mensagem. Às vezes eu não tenho tempo de responder pela correria, né? Mas eu agradeço muito pelo carinho. Algum tempo atrás a gente conversou. Ela é amor de pessoa. E também um beijinho para a Najara Araújo. Um beijo. Muito, muito obrigada pelo carinho de todos. Eu adorei o passeio. Foi cansativo, mas foi gostoso. Fiquem com Deus. Vamos mostrar. Vamos mostrar a senha para aqui. Ah, dá licença. Até o próximo vídeo. Dá tchau. Manda beijo. Tchau. Tchau.